Oi gente, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai gravar um vídeo abrindo brinquedos. O primeiro brinquedo vai ser o dinossauro. Vamos ver como que abre aqui. Deixa eu ver... É por aqui. Deixa eu abrir. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar like. Pronto, tirei. Agora deixa eu abrir. E abrir. É esse dinossauro aqui, vamos lá. E... Ah, coloquei o cenário. Olha que legal. Vamos lá. Desgrudando as coisas aqui de baixo. Nossa. Tem até parafuso aqui. Deixa eu lutar o dinossauro e ele não sai sozinho. É, não dá. O dinossauro... Ele saiu. Saiu com parafuso, né? Tá, deixa eu tirar aqui. Porque é perigoso. É, ele já ficou... Ficou legal, hein? O parafuso é muito perigoso. Deixa eu colocar ali. Esqueci de falar pra vocês que eu tô gravando com o meu irmão. Então, vem cá, Miguel. Lembra dele? Quando eu abri a caixa do meu irmão aqui, né? Deixa eu pegar aqui o ovo. Será que o ovo saiu? Será que o ovo saiu? Ah, ele tá pregado. É, não sai. Tá. É, foi só o dinossauro que veio. Olha que legal. Tá, deixa aqui do lado, Miguel. Não, Matheus. Aí, aqui. Matheus. O dinossauro. Matheus. Ô, Matheus. Matheus. Deixa eu colocar ali. Agora vamos para o próximo. Deixa eu ver. E, deixa eu ver. Ó. Lego Batman. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro o Batman. Então, esse aqui. E o Batman é o... Tá, vamos lá montar. Essa é a cabeça dele, ó. Olha, tem dois lados. Essa aqui tá sorrindo. E essa aqui tá brava. Vamos lá. Eu vou colocar a brava. Vamos lá. Cadê o capacete? Olha o capacete que legal. Vamos lá. Deixa eu encaixar aqui. E fica branco. Isso que é legal. Eles fazem um negócio. E fica branco por causa daquela fita na cabeça dele. Ficou branquinho. Agora, a gente vai encaixar a blusa. Deixa eu ver. Pronto. Agora, as mãos. Que é esse pauzinho assim, ó. Deixa eu... Assim. Esse vídeo vai ser muito legal. Encaixei. Aqui. Tá saindo. Encaixei. Agora, vamos colocar a garra dele, que ele tá segurando. Aqui. Deixa eu colocar. É. Ficou assim. Até agora. Agora a calça dele, que é a última. Olha como é que ficou nosso Batman. Ele não tem asa. Mas é bem legal. Então, deixa eu colocar ele aqui na caixinha, né. Colocar ele aqui do lado também. E agora. É agora. Deixa eu rasgar aqui, já. Aqui. Vamos lá. O primeiro vai ser... Deixa eu ver. Vejamos e... Raichu. Ganhamos e raichu. Agora. Vamos ver. O que é que eu ganhei? Esse aqui também. Deixa eu ver. O que é que eu ganhei muito mais. Esse aqui também. Olha. Tá ganhando. Tá. Agora é as cartinhas. Olha. Começou, começou. Começou os pacotinhos. Vamos lá. Deixa eu abrir esse pacotinho aqui. Vamos lá. E... Abre o pacotinho. Vamos lá. Ahá. Vamos ver. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? É... Vamos deixar ele tirar aqui. Veio o... Lervesta. Vamos lá. Tá. O Lervesta vai ser do Miguel. Lady Ban. Que é esse aqui. Vai ser meu. Oh, meu Deus. Sabão. Vai ser do Miguel. Que eu já tenho. Oh! Porigão 2. Porigão 2. Vai ser meu. Ah, não. Eu não sei o nome dele. Mas... Acho que é Kraken. Olha aqui. Eu acho que esse é o nome dele. Vai ser do Miguel. Sno-Snoissell. Vai ser meu. Olha aqui. Tá. Eu acho que eu tirei que a gente tá boa. Todo mundo tá com 3? Você tá com 3, né? Tá. Isso aqui... Eu ganhei isso aqui. Tá. Foi. Deixa eu deixar ali de lado. E vamos para o próximo pacotinho. Esse aqui é meu. Então deixa eu colocar ali. E esse pacotinho aqui. E vamos lá. Vamos abrir. E o primeiro agora vai ser meu. Não é, Miguel? É. Ai, meu Deus. O primeiro. Eu tirei o Scover. É muito bonitinho. Olha aqui. Snover. Vai ser do Miguel. Pronto. Snover. Na... Nossa, o Nato vai ser meu. Ele é tipo... É... Não sei. Pelipére. Pelipére. O Pelipére vai ser do Miguel. Ai, meu Deus. Niteos. 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 Niteos vai ser meu. E energia de água vai ser do Miguel. Aí, esse aqui vai ser meu. E... Agora o próximo pacotinho. Esse aqui eu vou não deixar de lado. Que é esse aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir. Quer abrir não. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir por aqui. Isso aí vai rasgar o meu. Pronto. Ajudou por cima, mas não deu pra ver a imagem. Ah! Então, o primeiro agora é meu. Porque eu me engano que é repetido. O meu vai ser a Snover. E não... Nossa, esse aqui é o Zinho. Olha! O que é o Zinho? Você quer trocar comigo? Essa escova é muito forte. Não quero. Então, esse aqui vai ser meu. Tá. Bleep Hazel. Não. Pera aí. Pode ser seu Bleep Hazel? E não dá esse aqui. Esse novo. Porque... Meu Deus. Eu ganhei o Gasly. Ganhei o Gasly. Não vou ficar com ele. E lanterna acolhedora é seu. Rabute. Eu não vou ficar com o Rabute. E ele é o Aranho. Tá. Aqui é meu. E vamos ver aqui mais um pacotinho. Esse aqui é o... Não sei o nome dele. Mas vamos lá ver. Começou a vir raro. Já me veio o Rabute pela minha. A Rabute... Podia vir chá ali, né? Podia vir Rabute em rachá ali. Tá. Então, o primeiro é do Miguel. E... Esse aqui é... Foi o primeiro do Miguel. Ah... Eu não sei o nome dele. Tá. Esse aqui eu não sei o nome dele. Esse aqui é o... Skuller. Deixa eu ver se eu posso trocar com o Miguel. Por quê? Porque eu posso trocar. Esse... Deixa eu ver aqui. Tá ali no escuro. Skuller. Cadê? Cadê ali? Tá aqui. Tá. Eu posso trocar com você, Miguel? Pode. Esse é seu? Skuller. Se eu quiser um, se eu quiser um, se eu quiser um, se eu quiser um, dois, vai ser meu, tá? Vai ser meu. Aí, você vai ganhar dois depois. Tá. Skuller Bunny. O meu outro é esse. O seu outro é esse. E o seu outro é... Esse. E pronto. A gente tá já com muita carta. Olha, olha eu. Olha, olha eu. Eu tô... Eu já tô com muita carta. Quando eu comecei a condenar, eu não tava... Só veio a cartinha de carta. Só veio... Aqui. Mais carta. E... Ah! É. Um pacotinho novo. Pode vir coisa nova, hein, Miguel? Ah... Eu acho que falta aquilo dos dinossauros. Eu não escuto. Falta não. Falta assim. Falta não. Aquilo ali? Aquilo é o ar que a gente já viu. Então, o meu vai ser... Impedido. Esse aqui é impedido. Não, Miguel. Você tem que me dar esse magro, irmão, né? Porque você já tem magro. Esse aqui é o que eu também quero. Então, agora você tem que ficar com três. Tá. Vai ficar com esses? Se for pra eu trocar... Eu vou trocar. Eu vou trocar. Eu vou trocar esse... Que ele não tem. Por esse... Que ele... Que eu não tenho. Esse é justo. Esse é justo. Qual que eu tenho que ter o outro gosto? Meu Deus. Lembra quando eu ganhei o nato? Então. Olha a evolução dele. Chato. O nome dele é chato. É chato? Sei não. Zato. Chato? Não, sei não. Parece o jantar. O nome dos zábitos. Zábitos? Zábitos. Não é um zábitos. Não é um zábitos. Não é um zábitos. Não é um zábitos melhor. Agora chegou a grande hora. Se vocês vão amar. Sai, papel. Sai, papel. Tá na hora das cartas grandes. A primeira carta grande vai ser essa aqui. Peguei. Peguei. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho. Não é. Olha aqui. Olha essa carta comparada a essa carta. É muito menor. Então tá. Vamos virar aí. Essa vai ser do Miguel. Essa vai ser do Miguel. Essa vai ser do Miguel. Matheus, olha. Matheus. Matheus. Essa é sua. Matheus, você já me deu uma 10. Mas não é grande. E... Essa vai ser minha. Essa vai ser minha. Não. O nome é Frogui. Frogui. E pancada. Eu também tenho igualzinho. Só que a imagem é diferente. É, Jorginho. Só que a imagem é diferente. Ele é maior. Então, eu aceito. Tá aqui pra mim. E como é meu aniversário, eu vou ganhar esse aqui também. Se chama Arranhão e Carvalho Vídeo. Não. Carvalho. 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 Olha aqui. Fala aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá. Onde que aparece a região... No... Aqui ó. Deixa eu começar. Março. Região de Galar. Aparece... Grookey. Scrabane. E Sub. Então, foi em março que o gol capturou o Scrabane e o Sub. Abril. Abril. Região de Alola. Aparece... Rowlet. Little. Little. Pui. Poipo. 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 Abril. Aparece... Poipo. Muito legal. O que é Poipo? Marro. Região de... Matheus. Chespinho. Fennekin. E Froken. Julio. Região de... O Nova. Ah, a gente não vai aparecer nem um Pokémon. Pra gente vai aparecer todos os Pokémon. Porque a gente tá em desenho. Então... Região de Campo. Vai exploratório mesmo. Então... Aqui só vai até outro grupo. Região de Campo. Vou mostrar o Charmander. O Scrab... Ah, então foi lá que ele capturou. Eu acho que ele capturou o Charmander e o... E lá que ele mora. Porque é lá que ele escolheu o Charmander dele. E o Bobo Salmo e o Scrabble. Tá, agora vamos guardar a nossa sacolinha. Isso aqui que é o nosso guia, gente. Isso aqui. Vamos guardar a caixinha do Batman. Porque a gente vai precisar dela. Eu só vou brincar com o Dinossauro. Tá? Só dá tchau, Dinossauro. Tchau, pessoal. E as cartinhas... Agora a gente vai mostrar a nossa caixa. Tchau, pessoal. Vamos mostrar a nossa caixa. Essas são as nossas cartinhas que a gente tirou. Olha quantas cartinhas que tem. Se eu tivesse pegado mais daquelas ali, ó. Eu ia ter um mesmo pouco. Mas, olha isso. Ah! Eu tenho um pouco de cartas. Porque ainda eu tenho um monte de cartas. Não, eu gosto do Biquitinho. Eu tenho o Biquitinho. Vê. Cadê o Biquitinho? Ah, ele tá lá na nossa caixa. E é isso que eu vou fazer agora. Pegar a nossa caixa. Isso aqui também é guia. Matheus. É guia pra ver. Matheus. Claro, é guia. Vê lá dentro. Matheus. É guia. Guia. Mais um guia. Matheus. Mais um guia. Matheus. Matheus. Outro guia. Matheus. Guia, outro guia. Matheus. 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 A gente ainda quer gravar. Vamos falar tchau. Deixa eu só guardar aqui. Na caixinha. Esse aqui vai ser o cenário do nosso dinossauro. Que ele vai falar tchau no cenário. Ele vai falar tchau no cenário. Não, mas eu vou brincar. Tchau. A gente vai guardar ela. Olha ali. A embalagem. Não precisa. Tá precisando. Tô brincando. Pra guardar aqui. Vamos guardar ali. E as cartas. O que vocês vão fazer com elas? Guarda. Aonde? Ali. Vocês vão ver. Toma sua carta. Vai lá. Vou ajudar pro pessoal. Como assim. Pode falar. Pode falar. E pessoal. Eu vou mostrar. Mas a menina. Mas a menina vai ser mais fechinha. Ela tá. Meio caidinha. Mas é essa aqui. Ele vai guardar deles aí. Dele aí. E a menina. Eu vou guardar. Aqui. Olha que fechinha. Olha o tamanho dessa aqui. Que cabe. Bem pouquinho. Deixa eu deixar aqui. Pra ele guardar. E olha o tamanho dessa aqui. Então essa aqui é a minha. Vamos lá. Deixa eu guardar. E. Eu vou mostrar a minha espécie. Que sabe. Que é antes. Esse. Antes. Eu tô na cadeia. De evolução desse. É. Esse. Que é o Yaper. Ué. É assim. Esse. 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 Que é o. Esse que é o. Esse que é o Pikachu. Esse que é o Pikachu. Desse no negócio. É esse que é o Pikachu. E pronto. Foi esses que eu tenho pra agora raro. Mas. Esse vai entrar na lista de raros. Como ficar ali. Esse vai ser raro pra mim. Esse vai ser raro pra mim. Esse vai ser raro pra mim. Esse não vai ser raro pra mim. Então. Eu vou guardar. Eu tô bem mais evoluído do que aquela hora. Então. Vamos lá. Vou guardar o Napi. Esse Corbine. E. Daqui um dia já chega vídeo novo no canal. Falando sobre. Sobre os Pokémon. Um segundo. Um segundo. Falando sobre os Pokémon. Um segundo. Esse vai ser muito importante pra mim. Pra eu lembrar de vocês. Que vou deixar ali. Um forte raro. Esse vai ser raro. Não, não vai. Não vai ser raro pra mim. Pra mim. Se vocês quiserem. Esse também não. Vamos guardar. Porque só não poupa pra mim. Eu tenho aqui. Então esse aqui. Eu vou ficar aqui. O que é que vai na gaveta? Eu tenho. Esse aqui ó. Ah. Sem. Como é que é? Escola. Não vai ser raro pra mim. Tá? Vai sim. Porque é a série do meu. Você não me faz. Qual? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vira. Não. Vai. Esse aqui vai ser raro pra mim. Esse aqui. É a Lady. É todos. É todos. É a Lady agora. Deixa eu ver. Dei. Dei. Só vou te dei. Só mais um gachinho. Falta mais um gachinho. E aí. É a Lady de Águia. Sim. Não me pergunta mais um gachinho. O que você vai? Aí. E. Falta eu guardar o racho. E esse aqui. Que o racho vai ir pra vista lá dos raros. E esse aqui vai ficar aqui. Então. Esse aqui vai ficar aqui. Esse vídeo. Isso é meu. Isso aqui é meu. Olhando todos os dias. Eu pedi. Eu pedi. Você tá olhando todos os dias aí. Então, eu já guardei aqui minhas cartinhas, vou colocar aqui e tá na hora que eu vou guardar minhas cartas negras Essas duas, vamos colocar assim, essa aqui e essa outra aqui, e fechou? Tá pronto, sou a carta negra legal Bom, eu acho que essa carta negra vai ter que ser guardada na linha, mas ela vai ser considerada escurida Tá, peguei todas as minhas, deixa eu colocar de lado, depois eu guardo E eu vou finalizando esse vídeo por aqui Tchau Tchau Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo também Tchau